E hoje galera, estou trazendo um vídeo bem diferente aqui da casa, fazia muito tempo que a gente não vinha Porém, um dia, veio só eu e o Gabriel aqui, né, que a gente veio pegar umas coisas pra levar embora pra minha casa E a gente viu um negócio muito estranho na Marte, eu falei, mano, a gente tem que voltar lá pra gravar Porque isso, cê é louco, é muito tenso E hoje galera, vai calar a boca de todo mundo que tá falando que a Amanda é tal pessoa Porque hoje deu pra todo mundo vir, eu tô aqui com o Léo Puxa, não dá pro meu Léo Nossa, nossa, quanto flash galera Tô aqui com o Léo, tô com a Ari, tô com o Gabriel, tô com o Felps, Matheus, Beatriz, com a Lara Tá, quem é a Amanda agora, seus otários? Eu, nossa mano Enfim, galera, todo mundo aqui, tá com a namorada, o Felps tá com o Léo, o Gabriel tá com a Lara, o Matheus tá com a Gabi Isso aí mano, vem cá boy E galera, o que que a gente vai fazer? Vamos todo mundo primeiro Fiscar os lábios do coisa Tá bom, certo? Sério? Você falou não na minha cara, você falou não, tá me enxegando Eu já tô fazendo na minha cara Olha, velho Enfim, galera, vou pôr na câmera da frente porque vamos entrar na casa todo mundo Foi aonde? Foi aqui? Foi aonde? Não sei Foi dentro da casa não, mano? Acho que foi a porta lá dentro da casa Coloquei aqui, vamos entrar pra ver como tá a casa Vamos fazer o seguinte, pra ninguém ficar andando junto, vamos cada um pro lado Não Eu vou pra sala Não Não Eu e a Lara vai pra sala, vocês vão pra onde? Pro quarto Pro quarto Eu vou pra minha casa Ô Matheus, vai lá em cima Vai lá em cima, dá uma olhada E Léo e Félix, vocês vão aonde? Boa pergunta Você vai aonde? Vamos nos quartos que tem a banheira Pode, velho Ficou lavesado, meu filho Tu me abriu o ajuste Acho que vamos no salão Vamos lá no salão, vamos lá no salão então Vamos lá Não, 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 Félix Vamos lá em cima agora Não, então vamos Tá louco Eu, psicopático Mas todo mundo vai entrar aqui Nossa, par de gente, velho Hoje tá um bonde Galera, pega Eu vou pro quarto, né? Sim Oxi Como é só? Vamos lá nos quartos que tem a banheira Vamos lá, vocês tão cheio de Uma aqui, né? Pro casal, né? Entra aqui, vocês Eu vou pedir esse aqui Ah, quem é você? Aí esqueci que é o pior, né, mano? Isso aí é o que acontece Deixa a gente ir aí, nesse aí Não, vamos junto, vamos junto, então Vamos, vamos Beleza Não tem mais sangue nenhum aí? Não tem mais não Não sumiu? Tem que ter algum lugar, mano Mano A porta aqui, mano Desculpa Desculpa Eu assistei Eu assisti Vamos sair aqui, vamos lá Você pegou? Peguei, peguei Peguei a porta de filhão sozinho Mano Eu tava muito longe, velho É, não tem como Nossa, mano Você é louco, velho Não faz isso não, velho As portas aqui fechou Ali na sala ainda tá aqui Sempre tá aberto isso aí Toda vez que a gente vem pra cá Não, mas a gente sempre quer Por causa de morcego Mas sempre há lá em cima Sabe lá onde que? Acende ela? Lá onde eu tô Ó, onde acende ela Não, aqui, acende Aqui, ó Ai, gente É muita luz Essa lenda aí é boa pra pegar lá em cima Isso aí é Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver A minha mão tá te subindo em cima Lá, mano E eu cagasse Cuidado depois Mano, sabe o que a gente Você ouviu? Ó, pagou de novo a luz Escuta Caraca, velho Eu não gosto de ficar aqui, mas eu não gosto Escuta Tá fazendo Ó Ó a luz A luz A luz A luz A luz Gabriel Mano, de novo A porta tá fechando aí, velho A luz tá fechando aqui, ó Sim É Não tem mais outra Não leva a gente Deixa acesa Isso daqui, você que teve aqui? O que? Sim Ai, caralho Mano Que susto, mano Mano, vamos sair daqui Vamos sair daqui Tem por onde que a gente vai Vamos pra fora da casa Vamos pra fora da casa Vem pra mostrar A Amanda Vamos lá pra Florença Que é onde ela fica Ou melhor Ou melhor Acho que é melhor a gente Vem pra Florença agora Vamos lhe dar aquela parte de baixo Você viu isso aqui, velho? Você viu? A gente já viu isso Vai morrer? Sim Ou só a Felps? Era a Felps vai morrer A oita tava no oita Não tá com a gente Não? Foi só mais dois? Foi só eu e você E o Léo Foi? Ó, ó, ó Olha isso, galera Olha onde tá a gente chegando Sozinha, mano Você viu? Você pegou aí? Peguei Mano, você tá maluco Vamos lá pra fora Vamos sair Vamos lá Vamos sair Ó Vamos sair fora Vamos sair fora Vamos sair fora Nossa, mano O negócio tá cabuloso Mano Sabe o que a gente tem que fazer? Olha isso, velho O negócio tá tenso, velho Na moral O negócio tá cabuloso O negócio bateu lá dentro Que barulho é esse? Tá lá, ele espirrou Não Espera aí Não, vem ali Vem aqui, vem aqui, vem aqui A gente tá aí na frente Tá cabulando dentro Gabriel, você viu o que passou? Ah Ah Mano, filho da puta Retardado, mano Sempre faz isso, mano Gabriel, você viu aquilo passando? Não vi nada Agora o que passou? Aliado Amor Coisa mata Coisa mata Coisa mata Mano, vem o pessoal senti falta comigo Mano Você não viu? Mano, você ouviu esse barulho? Mano, não tá dando pra ver nada Viu esse cheiro de engreagem Cheiro de engreagem Não, tá um cheiro de, sei lá, mano Tá chovendo, pior ainda, mano Caraca, ó o bundo aqui atrás Não é não? Nunca vi tanta luz assim Olha esse excursão de escola Vai, por exemplo, começar a filmar todo mundo a primeira vez Fala a galera, aquilo ali, ó É o salão de festa Será que tá tudo tranquilo? Ô, Felpos, não desce aí não Não, Juvenil Cuidado com as aranhas aí, mano Vamos cortar aqui Vamos acender as luzes primeiro lá de baixo Daí a gente corta Galera, a gente já volta Ô, foda que não deu pra acender a luz, velho Que merda, galera Por que as galinhas pagou? Não tava acesa ali? Era tanto frete, parecia que tava acesa Cuidado pra não escorregar aí, mano Porque daqui a gente... A gente mesmo consegue ir ali na parte da mata Tem esses banheiros aqui, ó Tava aberto não Estou aqui, segura Pra mim, velho Mano, esses bancos sempre ficam aqui, né, velho? É, velho Que sal, amor Cheira da missa doce Tem um barulho Tem um barulho aqui atrás Mano, que porra é essa? Será que é lá de cima? Mano Que isso, mano? Sendo aqui, sendo aqui Vem aqui, amor Vamos sair correndo Cuidado, cuidado, cuidado Era uma mão, velho Mão do quê? Mão do quê? Mão do quê? Era uma mão Eu não vi Chamou mesmo, mano? Não vi Vamos embora Vamos embora Vocês já ouviram isso? Eu não vi Mão... Que mão, o quê? Mano, era uma mão Tava toda zoada Você não conseguiu, viu? Batei ainda Alô? Esqueceu esse barulho? Eu te mando a foto Como que eu não vi Eu vi Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês roçaram Não perca amanhã Vocês me amam no canal Que a gente vai atrás Que é isso Caraca, velho Falou Falou, galera Vamos embora